Olá, sejam bem-vindos ao Me Explica Direito, onde apresentamos temas que envolvem direito e sociedade através de entrevistas com especialistas nas diversas temáticas. Pertencemos a um mundo cada dia mais globalizado, onde a relação entre os países é crucial e desempenha papel determinante no desenvolvimento das nações. Assim, o nosso tema de hoje é Relações Internacionais, o que faz um diplomata? Vamos falar sobre aspectos importantes da vida e do papel desenvolvido por um diplomata e quais são as regras existentes. Para conversar conosco, temos a presença de um ilustre convidado. Ele é ex-aluno do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a nossa casa. É diplomata e esteve lotado na Embaixada do Brasil em Paris, com atuação na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e atualmente está lotado em Pequim, na China. Ele também é mestre em Relações Internacionais pela London School of Economics. Conosco hoje, doutor Joaquim Moraes. Seja bem-vindo ao Me Explica Direito. Muito obrigado, doutora Michelle, pelo convite. É um prazer estar participando aqui do programa e espero poder compartilhar um pouco sobre a minha trajetória, sobre o que é que faz um diplomata na prática. É tão importante a gente trazer para a população um esclarecimento a respeito do papel que é desempenhado por profissionais altamente gabaritados. E aí eu quero que ele conte para a gente a história para chegar lá. Mas eu quero também que ele já abra as portas explicando o que faz um diplomata. O diplomata, eu acho que ele parece a figura mais visível da política externa brasileira. Ele é um funcionário de carreira de Estado que vai implementar a diretriz da política externa do Brasil. O Brasil tem uma política de saúde, o Brasil tem uma política fiscal. E existe também uma política externa que o governo desenvolve. Então o diplomata é essa fase mais visível, mais engajada de implementar essa política pública externa que é o relacionamento do Brasil com outros Estados ou outras organizações no exterior. Como é que faz para ser diplomata? Você precisa ser formado em Direito, ser formado em Economia, ser formado em alguma graduação específica para poder galgar os passos para alcançar a condição de diplomata, é feito concurso público e a quem pertence a carreira da diplomacia, que ministério? Explica mais. Para você ser diplomata, como outras carreiras públicas, você tem que fazer um concurso, concurso público. O diplomata é um funcionário do Ministério das Relações Exteriores, que a gente chama Itamaraty, por tradição. E o Itamaraty, ele anualmente, ele realiza um concurso público que abre o edital, em que pessoas de qualquer curso, que tenham uma graduação em qualquer curso de nível superior, eles estão habilitados a se candidatar a prestar esse concurso. É um concurso que tem algumas fases, tem algumas exigências, inclusive línguas estrangeiras. E uma vez que você consiga ser aprovado, você entra na carreira diplomática. Tá, então para fazer o concurso, você pode ser graduado em qualquer faculdade, geografia, história, matemática, não importa. Vou dar um exemplo. Qualquer curso, na minha turma, a maior parte das pessoas aprovadas, elas são formadas em Direito ou em Relações Internacionais, mas na minha turma, no Itamaraty, você tem gente desde médicos, dentistas, arquitetos, cientistas políticos, jornalistas, matemáticos, engenheiros. Mas, assim, o grosso, grosso vem dessas duas grandes áreas, Relações Internacionais e Direito. Mas, porque o edital não limita, você tem pessoas de diferentes histórias, graduações. Então, para fazer o concurso, no FAMI Gerardo Itamaraty, porque ele acabou de esclarecer para a gente que o Ministério das Relações Exteriores é apelidado Itamaraty, assim porque ele é conhecido, o Palácio Itamaraty, onde ele está lotado. Para chegar lá no Itamaraty, o que é o Instituto Rio Branco? É uma fase do concurso? É uma escola? O Instituto Rio Branco, ele é a academia diplomática. É onde, uma vez que você passa no concurso, você vai estudar lá. É uma espécie de escola de formação, que existe há muitos anos. O nome é dado pelo patrão da diplomacia, o Barão do Rio Branco. E lá que você entra, quando você passa no concurso, você vai estudar lá. Você tem uma formação de um ano e meio, depois que você é aprovado no concurso, e você vai estudar diferentes disciplinas, vai estudar línguas estrangeiras, vou dar um exemplo. Além de inglês, francês e espanhol, você hoje, no Instituto Rio Branco, exigem que você estude uma língua exótica, diferente, que seria... Eles oferecem árabe, russo e mandarim. Eu estou estudando mandarim, mas não por causa do Rio Branco, mas porque eu estou na embaixada em Pequim. Sim, quero já chegar no tema de Pequim. Mas a gente ainda, nessa fase de como se tornar um diplomata, o que é que a gente tem que estudar para poder alcançar a carreira lá no concurso? Vai cair história, geografia, economia, direito, línguas estrangeiras quais? O concurso é um concurso mais abrangente, não é um concurso tipicamente jurídico, até porque qualquer graduação você pode se habilitar e se candidatar. As disciplinas que caem no concurso, hoje, são, além das três línguas estrangeiras, que é inglês, francês e espanhol, tem provas de português, tem provas de história mundial, história do Brasil, economia, geografia e política internacional. Acho que, se não me engano, são ao todo dez disciplinas que são exigidas no concurso. Qual a mais difícil? Ou, pelo menos, para o doutor Joaquim, o que foi mais difícil para chegar lá? Para mim, acho que, definitivamente, a mais difícil foi política internacional, porque é uma disciplina menos estruturada, mais difusa, e que ela também é muito factual, tem muita atualidade. Então, você tem que estar muito atualizado com o que está acontecendo na política externa do Brasil, atualmente, e pode ser uma questão de prova. Coisa que aconteceu, sei lá, numa reunião do G20, pode ser que caia na prova daqui a dois, três meses. É, então, realmente, você tem que estar acompanhando os fatos internacionais a nível Brasil e mundo o tempo todo, até o dia do concurso. Exatamente. E me explica uma coisa, quando foi lá, fez o concurso, passou, o senhor falou que fica um ano e meio no Instituto Rio Branco, mas já na condição diplomata? Sim. Uma vez que você é aprovado no concurso, você já entra na classe, que a gente chama de terceiro secretário, que é o primeiro nível do Itamaraty, que se você fizer uma comparação com o exército do centro como aspirante ou tenente, a gente é terceiro secretário, e você realmente vai fazer um curso de formação de um ano e meio, que ele, hoje em dia, está estratificado. O primeiro ano é muito focado na parte de línguas, na parte de formação profissional, são módulos profissionalizantes, aprofundamentos, disciplinas que caíram no concurso. E o último semestre, os últimos seis meses, hoje em dia, estão muito dedicados a estágio profissionalizante. Então, os profissionais diplomatas vão rodar em diferentes áreas do Ministério e atualmente eles também estão mandando, acho que todos, ou a boa parte, para postos no exterior. Você vai fazer estágios em embaixadas e consulados no exterior. Como é que faz para escolher para onde a pessoa vai? Ah, não, eu acordei, quero ser diplomata, resolvi que vou seguir essa carreira porque eu quero trabalhar em Washington. Doutor Joaquim já passou por Paris e agora está na China. Tá, como é que foi para chegar lá? Simplesmente cada um escolhe para onde vai? Existe um concurso, uma regra interna? É, semestralmente, o Itamaraty, ele faz a sua movimentação de pessoal. E nesse processo, são indicadas vagas, né? Cada semestre são abertas vagas em diferentes postos. Pessoas estão saindo, então abre vagas para as pessoas irem. E você é esse candidato. Existe, obviamente, um processo prévio de contato com o posto para saber do interesse e você apresentar a sua intenção de ir para lá. Mas, uma vez que você cumpre os requisitos legais, você está habilitado a ir a qualquer um dos postos que o Brasil tenha uma missão diplomática, quer seja uma embaixada ou quer seja um consulado. E quanto tempo você pode ficar no embaixado ou no consulado? Tem um prazo máximo? Você pode, ah, eu escolhi Paris e vou ficar o resto da vida lá. Você estava lá em Paris. Você teve que sair? Como é? Então, esses requisitos, esses limites, esses critérios, eles estão todos estabelecidos em lei. A gente tem uma lei própria do serviço exterior que um dos critérios ou limites que são estabelecidos são os limites temporais que a gente pode se vir no posto. Então, hoje, a prática, você fica lá no mínimo dois anos ou até quatro anos, a depender da categoria do posto que você serve. Então, em Paris eu fiquei quatro anos, em Pequim, espero que fique também um pouco, já tomou um ano e meio, espero ficar um pouco mais lá também. E próximos passos, não sei se eu volto para Brasília ou se eu faço um terceiro posto, enfim, são critérios e decisões que eu vou ter que tomar um pouco mais adiante. Então, eu já vi que é uma vida bem nômade, né? Você fica aí no máximo quatro anos num posto e já tem que se mudar. Mas por falar em posto, nos explique o que são esses postos. A gente quer saber o que é consulado, o que é embaixado, o que faz cada uma dessas instituições fora do Brasil. Qual a proteção, aquela história que você entra na embaixada ou no consulado, você está em território brasileiro, mesmo que você esteja em outro país e por isso você, por exemplo, não pode ser preso. Tem alguns casos bem emblemáticos que envolvem essa temática também. Então, explica para a gente o que é consulado, o que é embaixada e sobre essa questão de proteção do território desses organismos. Embaixada e consulado são postos no exterior que o Brasil tem, os outros países também têm, que têm atuações bem distintas. O consulado, acho que é bom começar por ele, é um posto no exterior que o Brasil tem que serve para fazer a interface do governo brasileiro com seus nacionais ou com alguns estrangeiros, mas a pessoa física. Por exemplo, quando você perde o seu passaporte, você precisa tirar um passaporte, você vai no consulado. Se um brasileiro tem algum problema com a polícia local, o consulado é contactado porque o governo brasileiro tem o dever de prestar algum tipo de assistência, entrar em contato, saber se está sendo bem cuidado. Tem também essa função mais cartorária, como eu já falei, de emissão de passaporte, celebração de casamento, reconhecimento de firma, escritura por nascimento. Toda essa parte mais pessoa física, você como nacional brasileiro, é a sua porta de entrada no exterior para um brasileiro. Então, se você for em Paris, você tem a embaixada, que eu vou explicar o que é, e você tem o seu consulado, que geralmente você vai tratar mais as coisas no consulado, que é quando você precisar de qualquer coisa nessa parte mais documental. Alguns consulados têm também uma atuação distinta dessa função mais consular, que eles também fazem promoção comercial, promoção tecnológica, mas aí vai depender muito da cidade que ele está. Por exemplo, o nosso consulado em São Francisco, o nosso consulado em Xangai, eles têm uma atuação extra consular, você pode imaginar. A embaixada, diferentemente dessa atuação mais Estado brasileiro com seus nacionais, ele vai se ocupar da relação do Estado brasileiro com o Estado no qual ele está sadiado. Então, por exemplo, eu trabalho na Embaixada do Brasil em Pequim. Ele trata das relações políticas que o governo brasileiro, o Estado brasileiro tem com a República Popular da China. não trata diretamente dessa parte mais consular. Embora, no caso especificamente lá, você tenha um setor também consular. Então, só para você entender, a embaixada é da relação política de Estado-Estado, o Brasil como entidade, um ente internacional, e o consulado não. Essa função mais cartorária, mais de proteção do nacional em situação de dificuldade. E essa história que eu falei aí, que é território, se você entra lá, ninguém pode te prender, por exemplo. Existe isso? Existe o que a gente chama de privilégios e imunidades, que é uma... Começou como um costume internacional, e que se consolidou num grande acordo, se chama de convenção, de proteção diplomática, em que os funcionários diplomáticos que trabalham em outro Estado, eles têm alguns privilégios e proteções, para o bom exercício da sua função. Não é nada assim, ah, você é privilegiado, faz parte de uma classe. Por quê? Porque você parte do princípio de que o Estado, eles estão no mesmo nível. Então, seus funcionários estão ali lhe representando, eles também têm que estar no mesmo nível. Então, por exemplo, existe a proteção contra processos. Um funcionário diplomático, ele não pode, em tese, não pode ser... Ele não pode ser preso, ele não pode ser processado localmente, como o próprio diplomata daquele país, no seu país, também não vai poder. Essa história do território, eu acho que tinha... essa ideia de que ali é um pedaço do Brasil naquele... Acho que a doutrina hoje, jurídica, ela já esclareceu que, na realidade, é uma área protegida, mas não é propriamente um território. Ali é o território daquele país. Mas, por exemplo, o Estado, a polícia não pode entrar ali, tem toda uma rede de proteção que os Estados garantem, porque, obviamente, seus próprios embaixados em outros países também têm que ser garantidos. É um grande acordo entre os Estados para se protegerem e permitirem que seus funcionários diplomáticos possam atuar de forma independente e resguardada. E aí, ele acabou de falar sobre essa questão da diplomacia e o passaporte diplomático. Mas, para que serve? Tem uma bolsa, e dizem, ah, eu tenho um passaporte diplomático. Ele serve para passar na frente? Ele tem algum tipo de regalia o diplomata lá quando ele está viajando? O passaporte diplomático, ele é a identidade do diplomata, né? Então, ele permite, principalmente quando você está acreditado no posto, ele lhe permite você ser identificado como funcionário brasileiro, no qual quer seja o país, em que você está acreditado ali e ele vai poder usufruir, né? Se beneficiar desses benefícios e imunidades que a sua posição como diplomata naquele estado lhe garante. Existem alguns países que facultam algumas facilidades em aeroportos, por exemplo, tem uma fila exclusiva, geralmente a fila para a tripulação, o diplomata, ele pode utilizar. Mas, assim, eu acho que tem mais mitos e lendas do que... São muitas. É um grande... Na realidade, o passaporte diplomático é um grande... É um mero documento de identificação que serve para esse tipo de proteção diplomática na sua atividade. Joia. A gente estava falando agora sobre a diferença entre consulado e embaixada. E o doutor Joaquim falou que trabalha no embaixado. Eu gostaria que ele deixasse um pouco mais claro ainda em detalhes para a gente aprender um pouco mais que ele já explicou que lá no consulado, vamos supor que você está viajando, você está em um outro país, você perde seu passaporte, você vai no consulado para obter uma segunda via para poder continuar em trânsito, voltar para a sua casa, para o Brasil. Então, se você está morando em um outro país e você resolve se casar, você pode ir no consulado também. Você, como brasileiro, tem um filho em outro país, resolve registrar seu filho, vai lá no consulado também. Então, são situações e atuações bem próprias de cartório. Quando a gente vai, a gente nasce, a gente precisa ir no cartório, tirar certo o nascimento, a gente precisa fazer, eventualmente, os trâmites e proclames para um casamento. O consulado também serve para autenticar documentos, às vezes você faz um curso fora, um mestrado, um doutorado e você quer revalidar ele no Brasil, então você passa pelo consulado brasileiro do local que você está antes. Então, a gente entendeu que é bem um atendimento com a população brasileira diretamente. Mas o doutor Joaquim, ele está numa embaixada, e a embaixada trata muito de relações políticas, da relação entre os países nesse contexto planetário que a gente está e a importância dessa relação. Então, gostaria que ele explicasse um pouco mais, porque eu acho que é um cenário mais distante para nós, a população em geral, que a gente quer saber como é a rotina da embaixada, o que é que é feito lá, são reuniões grandiosas, internacionais, o dia a dia, processos, procedimentos, é setorizado, a gente está cuidando da política de exportação e importação no Brasil, a gente está cuidando que tipo de políticas são tratadas e qual o poder de tratamento dessas políticas por parte das pessoas que estão na condição de diplomata. O trabalho da embaixada realmente é bem diferente do consulado. eu esqueci de mencionar, o consulado também, uma grande função que ele tem é a emissão de vistos. Pessoas nacionais e estrangeiras que querem vir para o Brasil em que você não tem um acordo de isenção, é o consulado que vai emitir o visto. Então, é muito comum pessoas que vão viajar, brasileiros vão para o exterior para algum país para ser de visto, você tira no consulado. Só esse pequeno parêntese. Mas o trabalho da embaixada realmente é diferente e ele vai depender também do tamanho que a embaixada for. Se for uma embaixada em um país que a gente tem uma relação menor ou menos densa e é uma embaixada que tem menos pessoas, você acaba meio que fazendo de tudo. Desde coisas de administração mesmo no próprio posto, questões de legislações, como todo órgão público tem que fazer, como representação que você como diplomado tem que fazer em uma reunião, em uma negociação internacional. Então, vai variar muito. A embaixada em Pequim, na qual eu trabalho, ela é mais encorpada, ela tem um corpo de funcionários maior. Então, ela é mais setorizada. Eu trabalho lá na equipe econômica e eu chefia uma área. Eu chefia uma área de energia e investimentos e que, por exemplo, o meu trabalho, especificamente, ele é muito focado na promoção de investimentos e atração de investimentos chineses para o Brasil. Promoção, por exemplo, agora o governo acabou de lançar o novo pacote de projetos de investimentos, é o PAC. Então, você tem uma carteira de projetos. Então, uma das coisas que a gente está vislumbrando agora é fazer uma promoção, uma divulgação dessa carteira de investimentos para tentar atrair capital chinês para investir em temas e em áreas prioritárias do Brasil. Mas pode variar desde organizações de reuniões, negociação de acordos, representação do Brasil em eventos, até coisas mais burocráticas como elaboração de discursos, entrevistas, publicação de artigos. Varia muito, depende da área que você trabalha. Então, o diplomata, quando ele está na embaixada, ele termina também fazendo networking para o Brasil. Network de relações interinstitucionais, muitas vezes também. Eu queria que o senhor também falasse sobre essas instituições, Mercosul, OCDE, OMC, essas instituições que a gente só escuta a sigla, o senhor atua lá e aí o senhor representa o Brasil nessas instituições com algum projeto de network, de promoção da nossa bandeira? Exatamente. Eu acho que uma das funções principais do diplomata é a representação. O diplomata, como eu falei, é a face mais visível do Brasil no exterior e ele está ali tentando implementar essa política externa, essa política pública que o governo determinou, que a sociedade como um todo imagina que é correto, que vai divulgar, promover o paraíso de diferentes formas, quer seja culturalmente, quer seja economicamente, quer seja de qualquer faceta que você possa imaginar. Essas organizações das quais o Brasil é membro, o Brasil tem uma atuação para defender seus interesses ou negociar a coisa, vai depender muito do tipo de organização que você atue. Por exemplo, a OMC é o grande órgão internacional da área de comércio internacional. Na OMC onde são negociados grandes acordos que a gente chama multilaterais, que são essas convenções sobre diferentes que você garante acesso do produto brasileiro de outros países a diferentes mercados. Já o Mercosul é uma organização regional, faz parte desse processo de integração que o Brasil tem na América do Sul, em que tem um viés econômico muito forte, de eliminação de barreiras, de tarifas, mas ao mesmo tempo tem também um processo de integração política, integração social. Você vê uma face visível que a gente vê muito são as placas de trânsito. É um processo de uniformização e padronização que foram negociados no âmbito do Mercosul. Então, vai variar muito o tipo de organização que você atue e isso também vai diferenciar o trabalho que o diplomata vai ter, desde a negociação de um acordo de padronização de placas até um acordo mais amplo de eliminação de barreiras de acesso a mercados a produtos brasileiros, de promoção cultural, de cooperação para o desenvolvimento entre o país brasileiro, entre o Brasil e um país africano, por exemplo, negociação de um termo de cooperação. Então, isso, o diplomata, ele atua na representação e também, muitas vezes, na própria negociação de termos necessários. Então, eu já vi que o diplomata, quando ele está na embaixada, ele é um verdadeiro negociador. E nessas negociações, nessas andanças, quantos anos já de diplomacia? Eu já estou há 13 anos. 13 anos. Tem alguma história legal para contar? Por que Paris também? Por que China? Como é a experiência de viver em uma cultura tão diferente? Conta um pouco para a gente da sua experiência. Tem muita história interessante. Eu acho que quando você vai mudando, viajando tanto, muita coisa acontece. Paris foi realmente uma felicidade, um bom acaso da vida. Eu estava pensando, inclusive na época, em um outro posto e eu recebi um convite para trabalhar nessa missão do Brasil junto ao SEDEC que estava sendo criada e o meu chefe, ele estava montando a equipe, eu fiquei interessado, a gente sondou e ele disse, não, venha fazer parte da minha equipe. E aí eu esqueci o outro plano que eu tinha, disse, vamos para Paris que não tem como dar errado. E realmente foi muito bom, foram quatro anos muito felizes lá. Paris é um estado muito agradável, o trabalho era muito interessante, foi quando eu comecei a trabalhar com energia e foi ótimo. China foi uma escolha própria, é um país muito distante e muito diferente do nosso, mas no meu caso, como eu tenho uma atuação muito forte na diplomacia econômica, para mim era uma escolha óbvia depois de Paris. Eu acho que sem dúvida deve ser o posto econômico mais importante que o Brasil tem, é o principal parceiro econômico do Brasil, exportação, investimentos. É mesmo? Então tem muita margem para você atuar. e eu queria ter uma experiência na Ásia, mas eu falo que é uma experiência difícil, ela é reveladora e transformadora, você não chega na China sem sair, você não sai igual. Como é? A rotina, o que é mais diferente que você falou? Meu Deus, isso é outro planeta, o que é diferente? Eu acho que a principal barreira é a linguística, definitivamente, a língua, o mandarim, a escrita é incompreensível para a gente, porque não... Já está falando o mandarim? Já estou arranhando ali um pouquinho, não peça para eu falar aqui, pelo menos, mas já arranho, isso faz a qualidade de vida melhorar bastante, porque como o Brasil mesmo, poucas pessoas na China falam inglês, então na minha área falam mais, mas no dia a dia ali é mais difícil. É mesmo? É mais difícil, então você não falando a língua local dificulta muito o seu dia a dia, a sua qualidade de vida, você ir comprar no mercado, então isso é uma grande barreira e uma dificuldade, mas ao mesmo tempo lhe estimula a você querer aprender, porque senão você vai ficar dependendo sempre do Google Translator ali. Mas é muito interessante, eu estou adorando a minha experiência na China, ela é muito reveladora, porque é um país muito diferente do nosso, culturalmente, você pode imaginar, os valores que eles têm são muitas vezes distintos do nosso, a compreensão que eles têm do mundo é muito diferente, então isso gera, me permite quebrar muitos... mitos, paradigmas que a gente imagina que aqui são quase marcados em pedra, se chega na China é um mundo realmente à parte, em muitos aspectos, e ao mesmo tempo muita coisa próxima, é um povo muito amigável, gosta muito do Brasil, a nossa relação com a China hoje é muito boa, a gente deu um salto de qualidade na gestão atual e está sendo muito bom, eu quero continuar mais um pouco lá, aprender. Mas já pensou para onde é que vai depois da China e Paris, depois de já ter alcançado dois postos tão interessantes e tão bacanas? Pois é, eu gosto muito de buscar desafios, depois de Paris e China você acaba ficando o que é que eu vou fazer agora? Mas tem muita coisa boa, tem países interessantes que eu posso ir, posso voltar para Brasília, acho que vai depender de alguns fatores. Como que faz um diplomata em Brasília? Boa pergunta, porque a gente falou tanto em consulado e embaixada fora do Brasil e estando no Brasil, quais são as atividades correntes do diplomata? Em Brasília, Brasília é o grande centro de decisão e de gestão de toda essa máquina que você tem no exterior, o Itamaraty, o governo brasileiro, a gente tem mais de 200 postos no exterior, entre embaixadas e consulados. Então, é de Brasília, que é esse grande hub decisório, que tudo meio que acontece e se espalha nas decisões mundo afora. Um funcionário, um diplomata, quando ele está em Brasília, ele geralmente vai trabalhar em alguma área temática ou alguma área geográfica, por exemplo, a minha área de divisão, a área de energia. A gente tem duas divisões de energia, uma para a parte renovável e outra para a parte não renovável. E nelas são negociadas, ela é interface junto, por exemplo, Ministério das Minas e Energia para negociar acordos internacionais, termos de cooperações, preparar subsídios, às vezes, para a participação do próprio ministro ou do presidente numa reunião internacional, entendeu? Então, tem várias facetas que você pode trabalhar dentro do ministério. Você pode trabalhar na área de protocolo, o cerimonial, que é essa parte mais de organização de visitas e viagens internacionais das autoridades, do presidente da República, do vice-presidente. Então, varia muito, mas de Brasília que se converge e daí saem todas as decisões e diretrizes que os postos vão ter que seguir. Então, você lá em Brasília, por exemplo, você pode fazer o meio de campo do presidente ou até secretarial presente em determinada temática, aquele grupo de trabalho vai assessorando a presença da República. Alguma área do Itamaraty vai cuidar disso, vai preparar toda aquela compilação de informações que vão servir de informação para o próprio presidente, para o ministro de Estado, para o chanceler, para algum embaixador. Diferentes níveis, é uma máquina de produção de informação e de decisão que faz com que essa grande máquina no exterior possa funcionar. Muito obrigada, doutor Joaquim. Muito obrigado, doutora Michelle, uma oportunidade grande estar aqui e sim, com a disposição de voltar sempre a essa bela casa. Obrigada. Hoje tivemos mais um episódio do Me Explica Direito, onde conversamos sobre as relações internacionais e o que faz a diplomacia brasileira. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto